A gente começa falando, Helder, sobre cotas, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na segunda-feira, dia 13, sem vetos, uma série de mudanças na lei de cotas para universidades e institutos federais de ensino superior. A nova lei, ela atualiza a legislação de 2012, criada para reservar vagas em institutos de ensino superior a ex-alunos da rede pública de ensino. A época, em 2012, a lei instituiu outras duas subcotas, a de estudantes de baixa renda e pretos, pardos e indígenas, além de pessoas com deficiência. O texto determina agora outros pontos, como a reserva de 50% das vagas de ingresso nos cursos de graduação para estudantes com renda familiar igual ou menor que um salário mínimo, que atualmente está em 1.320 por pessoa, lembrando que o valor anterior era de um salário mínimo e meio, ou seja, 1.980. A inclusão também, conforme essa nova lei sancionada pelo presidente, dos quilombolas na reserva de vagas, a política de inclusão em programas de pós-graduação de pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência e avaliação do programa a cada 10 anos, ou seja, ciclos anuais, além também de ciclos anuais de monitoramento. Quanto à ampla concorrência, outro tópico também que eu achei importante a gente destacar com essa notícia, é que no ingresso os candidatos vão concorrer às vagas de ampla concorrência disputadas por todos e caso eles não alcancem as notas nesta modalidade, passam então a concorrer às vagas reservadas pela lei de cotas. E essas mudanças já passam a valer já para este Enem desse ano, no caso para o Sisu, que utiliza a nota do Enem, o ProUni, já para este ano de 2024, essas mudanças já passam a valer.